Fácil entender, porque a mídia te controla Eles não querem que você tenha vida própria De roubando mentiras nos rádios e TVs Tudo encomendado para eliminar você Não seja um alienado, assistindo novela A forte ensina em que a vida não é tão bela Seja em TV, você assiste a ilusão A dança aí na rua, bem-vindo ao mundo bom A mídia não pode te fazer de imbecil Se ninguém das almas, bateu seu PC Transmito entre o rádio, qualquer voz idiotas Enquanto muita gente por aí está sempre morta Empresários políticos vivem na TV Enquanto a família mata todos vocês Explorou a imagem da mulher e da criança Assustão, amados e a violência da polícia Fazem sua mente, não vejo os pés do mortal Vira o povo, voa o fula, faça em cerebral A mídia não pode te fazer de imbecil Se ninguém das almas, passe o seu PC Se ninguém das almas, passe o seu PC Se ninguém dos pilares! E não pecan sim, amados e nem falочку Se ninguém essas almas,ante o primeir Garamese som Má fita só Aällt outra Ser campeão Som Cl 6 Am Cl책 No T thirds peł Tculo owią A CIDADE NO BRASIL